Estamos entrando aqui na cidade de Niterói, Estado do Rio, para mostrar para vocês as belezas aqui da cidade, mostrar tudo aqui na cidade para você conhecer a cidade de Niterói. Estamos na Avenida Rio Branco Dourado. Avenida Rio Branco. Aqui é a estação Araribóia, tem uma construção bem bonita aqui na frente. A gente já vai mostrar para vocês. Aqui, está vendo, um prédio, tem umas cúpulas bonitas. Rio Branco tem várias cidades, tem Avenida Rio Branco, em Rio de Fora tem. Aqui é o Bisconde do Rio Branco. Em Rio de Fora tem, em Petrópolis tem, no Rio tem, Niterói é bem homenageado o Bisconde Rio Branco. É. Olha que lindo o mar. Tem um barco ali, um radinho. Niterói, estamos rodando a cidade para você ir conhecendo. Vai conhecendo, pessoal, Niterói. Estado do Rio de Janeiro. Estamos nessa viagem aqui por todo o estado do Rio de Janeiro, uma parte boa aqui do estado do Rio de Janeiro. Você vai conhecendo. Olha lá a ponte. Aqui nós pegamos uma mão que leva ao Teatro Municipal, ao Centro Cultural dos Correios, Museu do Engar e muitos outros. Aqui está em obras, está vendo? A cidade aqui também não está parando, né? Vamos entrar aqui. Olha aqui os casarões antigos, olha. Olha que rua arborizada. Niterói, que legal, gente. Que rua bacana também aqui. Rodando pelas ruas de Niterói, estado do Rio. Mais outra. Olha aí aquela casa ali. Estamos aqui numa rua muito arborizada, muito bonita. Bem aqui no centro de Niterói. Imagino que seria o centro aqui essa área. Mas as pessoas que estão acompanhando aí nossos vídeos, podem ir colocando comentários, explicando os bairros, tudo que ajuda bastante a gente. Andando nas ruas de Niterói. Vamos mostrando. Vamos mostrando tudo aqui na cidade muito bonita aqui do estado do Rio de Janeiro. A gente vai mostrando as ruas. Para você ir vendo como é aqui a cidade de Niterói. As ruas são parecidas com as ruas do Rio, não é? São muito parecidas. Não deixa de ser Rio, não é? Que é o estado do Rio. Olha ali. Bacana. Daqui a pouco a gente vai chegar na parte mais nova, mais moderna, onde tem mais prédios e tudo mais. Também aqui, como no Rio, é mistura. Tem o restaurado e o moderno. Olha lá. O Niterói tem praias incríveis, né? Vocês vão ver. Aqui já chegamos na parte, como eu disse, onde o moderno está sendo mostrado. O mar está construído. O mar está ali, olha. Bonita demais essa cidade, hein? É muito bonita a cidade de Niterói. Olha como tem árvore. Todo lugar que a gente está passando por aqui nessa viagem, a gente está se encantando, porque cada um é mais bonito que o outro, né? Aqui, olha, é o campus da Universidade, da UFF, Universidade Federal Fluminense. Sim, que maravilha. Um dos campos. É, exatamente aqui, olha. Exatamente aqui. Olha ali pra você ler. A UFF ali. Muito bacana. Se não abriu, vamos lá. Hoje o foco da TV Cachoeiro nessa viagem que estamos fazendo, o estado do Rio, é Niterói. Aqui a gente vai passar bem no centro. Olha que legal. Esse shopping interliga com o outro aqui. Olha que legal. Olha o teatro municipal. Olha o teatro aqui. Coisa mais linda esse teatro. Muito bonito. Olha. Lindo. Lindo. Municipal de Niterói. Nossa, muito pintado, conservado. Que bacana. Olha lá os prédios novos também. Niterói se apresentando muito bem para todo o Brasil. E aí mesmo você está indo por trás. Entra por trás, né? Você está querendo estacionar? Não, por enquanto. Ah, você já quer agora? Estamos em Niterói, estado do Rio de Janeiro. Olha aí que bonito. Olha que praça linda, maravilhosa. Bonita demais da conta. Olha só que praça bonita. Show, hein? Que grande, hein? É verdade. E muito arborizada. Tudo muito verde aqui nessas cidades do estado do Rio de Janeiro. Vamos rodar a praça. Cidade de Niterói se apresentando para o Brasil. Olha que árvore alta. Altíssima. Linda praça. Lindo centro aqui de Niterói, hein? Olha, chega a ser escuro, de tão arborizado que é. É. Ali também tem um prédio que parece ser histórico ali. É, parece. Esses prédios são muito conhecidos. As janelas são diferentes. Era uma época que o pessoal fazia uma obra de arte. É, tinha muito detalhe, né? É, e muito certinho. Você pode comparar uma janela com a outra altura, as barrinhas ali, tudo muito certo. Ali fizeram até janelas diferentes, uma arredondada, outra... Outra quadrada, outra arredondada. É.